Fisiologia da digestão no intestino grosso. Também conhecido como cólon, o intestino grosso é responsável pela absorção de água e eletrólitos, além de armazenar e eliminar as fezes. Durante o processo de digestão, os alimentos passam do estômago para o intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes. Ao chegar no intestino grosso, a maior parte da digestão já ocorreu e o que sobra é principalmente a celulose, que não pode ser digerida pelo organismo. Grande parte da absorção no intestino grosso se dá na metade proximal do cólon, o que confere a essa porção o nome de cólon absortivo. Enquanto o cólon destal funciona principalmente no armazenamento das fezes, até o momento propício para sua excreção, e assim, é denominado cólon de armazenamento. Cerca de 1.500 mililitros de quimo passa pelo cólon, após a absorção de água e nutrientes, sobram menos de 100 mililitros. Absorção de água e eletrólitos. As células da parede intestinal, conhecidas como enterócitos, têm a capacidade de absorver e transportar moléculas específicas para o sangue e linfa. Eles são responsáveis pela absorção de eletrólitos, incluindo sódio, potássio, magnésio e cloreto, que são importantes para a regulação do equilíbrio hídrico e da pressão osmótica do corpo. A absorção de eletrólitos é controlada por uma série de transportadores de membrana, incluindo bombas de sódio e potássio e canais iunicos. A pressão osmótica dentro do lúmen intestinal é ajustada para equilibrar a entrada de água e eletrólitos. A mucosa do intestino grosso secreta íons bicarbonato enquanto absorve, simultaneamente, número igual de íons cloreto. A absorção de íons sódio e cloreto cria um gradiente osmótico, através da mucosa do intestino grosso, o que por sua vez, leva à absorção de água. A absorção de água e eletrólitos também é influenciada pelo sistema nervoso. Os receptores colinérgicos e adrenérgicos controlam a secreção de líquidos e eletrólitos no cólon. A estimulação do sistema nervoso simpático pode diminuir a absorção de água e eletrólitos, enquanto a estimulação parasimpática pode ter o efeito oposto. O intestino grosso consegue absorver o máximo de 5 a 8 litros de líquido e eletrólitos por dia. Anatomia do intestino grosso O intestino grosso é dividido em diferentes partes que possuem funções específicas. O primeiro segmento do intestino grosso é o seco, em seguida temos o cólon ascendente, seguido pelo cólon transverso e pelo cólon descendente. Seco O primeiro segmento do intestino grosso é o seco, que tem uma estrutura em forma de bolsa, localizado do lado direito do abdômen e conectado ao intestino delgado através da válvula ilussecal. As funções principais do seco são a absorção final de nutrientes e eletrólitos, o armazenamento e a fermentação de alimentos que ainda estão em processo de digestão. Outra função importante do seco é a produção de muco, que envolve as fezes fecais e as protege do ambiente ácido do intestino grosso. Isso ajuda a prevenir irritações e danos nas paredes do intestino. Válvula ilussecal Também chamada de esfíncterilussecal, é uma estrutura que sai do ilho do intestino delgado e se projeta na porção medial do seco. A principal função da válvula ilussecal é a de evitar o refluxo do conteúdo fecal do cólon para o intestino delgado. Tainia coli e apêndice A tainia coli e o apêndice são estruturas importantes do intestino grosso humano. A tainia coli é uma faixa muscular que percorre o comprimento do cólon, formada por três faixas longitudinais de músculos lisos. Essa estrutura ajuda a promover a movimentação do conteúdo fecal ao longo do intestino grosso. Já o apêndice é uma pequena extensão do intestino grosso, localizada no seco, que se projeta para fora do corpo. Sua função é ainda desconhecida, mas acredita-se que possa estar associada ao sistema imunológico, como um reservatório de bactérias benéficas. Cólon ascendente O cólon ascendente é a primeira porção do cólon após o seco. É um órgão tubular, com cerca de 20 centímetros de comprimento, que se estende do seco até o ângulo hepático, onde se conecta com o cólon transverso. A parede do cólon ascendente é composta por quatro camadas, a mucosa, submucosa, muscular e serosa. A camada mucosa é responsável pela absorção de nutrientes e secreção de muco para lubrificar o trato gastrointestinal. A submucosa é rica em vasos sanguíneos, nervos e glândulas intestinais. A camada muscular é formada por duas camadas de músculo liso longitudinal e circular, que realizam a contração e relaxamento para mover o conteúdo do cólon ascendente. Por fim, a serosa é uma camada de tecido conjuntivo que reveste o cólon externamente. A principal função do cólon ascendente é a absorção de água e eletrólitos dos restos digestivos, formando as fezes. A consistência da massa fecal nessa região é líquida-semi-líquida. Cólon transverso Ele é responsável por transportar os resíduos digeridos do cólon ascendente para o cólon descendente. Apresenta-se como uma estrutura tubular, com cerca de 50 centímetros de comprimento, que se estende horizontalmente da região abdominal superior. A fisiologia do cólon transverso está relacionada à absorção de água e nutrientes restantes do conteúdo alimentar. As células epiteliais da mucosa do cólon transverso têm a capacidade de reabsorver eletrólitos, água e nutrientes. Além disso, o cólon transverso também é responsável pela formação de fezes e pela eliminação dos resíduos sólidos do corpo. Cólon descendente Este segmento é responsável por transportar os resíduos alimentares a partir do cólon transverso até o reto. É uma estrutura tubular de paredes grossas e musculares, com uma extensão de cerca de 40 centímetros. A anatomia do cólon descendente é caracterizada por três camadas de tecido. A camada mucosa, que é diretamente exposta ao conteúdo intestinal. A camada submucosa, que contém os vasos sanguíneos e os nervos. E a camada muscular, que ajuda a mover os resíduos alimentares ao longo do trato intestinal. Sigmoide Anatomicamente, o sigmoide é uma porção em forma de S, com cerca de 40 centímetros de comprimento e é a última antes de chegar ao ânus. A principal função do sigmoide é absorver água e eletrólitos, formando fezes sólidas. A parede do sigmoide é espessa e muscular, permitindo a contração do músculo para empurrar os alimentos digeridos em direção ao reto. Reto e o ânus O reto é a última parte do intestino grosso e é onde o material fecal é armazenado. A mucosa do reto é altamente vascularizada e permite a absorção do líquido e a eliminação de gás. A anatomia do reto e ânus possui algumas particularidades em relação ao restante do intestino, especialmente no que diz respeito às camadas de tecido. Dentro do reto há diversas pregas e válvulas que ajudam na movimentação das fezes em direção ao ânus. Quando as fezes chegam ao reto, ocorre um processo de enrijecimento das paredes do órgão, que empurra as fezes em direção ao ânus. Ao mesmo tempo, o esfíncter anal se relaxa para permitir a passagem das fezes. Em algumas situações, podem ocorrer distúrbios na anatomia ou fisiologia do reto e ânus, como fissuras anais, hemorroidas e prolapso retal. Movimentos peristálticos O processo de movimentação peristáltica começa no seco e continua até o reto e o ânus. Esses movimentos são desencadeados por estímulos nervosos e hormonais que ocorrem no espessamento da parede do intestino. A força das contrações musculares varia de acordo com a localização, sendo mais intensas em direção ao reto, onde o conteúdo fecal é mais denso. Um dos principais fatores que desencadeiam a movimentação peristáltica é a ingestão de alimentos. Isso ocorre porque os alimentos ingeridos vão sendo digeridos ao longo do sistema digestivo, liberando substâncias que estimulam a parede intestinal e favorecendo a contração muscular. Desse modo, o bolo fecal é empurrado para que possa ser eliminado do corpo. O consumo excessivo de alimentos ricos em gordura ou proteína podem diminuir a força das contrações musculares e retardar o processo de eliminação das fezes. Ação bacteriana no cólon Existem bilhões de bactérias vivendo em nosso intestino grosso que desempenham um papel essencial para a saúde do corpo humano. Essas bactérias são conhecidas como microbiota intestinal ou flora intestinal. As bactérias presentes no intestino grosso ajudam na decomposição da celulose e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são absorvidos pelo organismo e ajudam na nutrição das células do cólon. Outras substâncias, formadas como resultado da atividade bacteriana, são a vitamina K, vitamina B12, tiamina, riboflavina e diversos gases que contribuem para a flatulência, especialmente dióxido de carbono, gás hidrogênio e metano. São responsáveis por manter o sistema imunológico equilibrado, prevenindo infecções e doenças. As bactérias presentes no intestino produzem ácidos graxos de cadeia curta, que ajudam a manter um ambiente ácido e inibem o crescimento de bactérias patogênicas. Formação e eliminação das fezes As fezes são compostas normalmente por 3 quartos de água e 1 quarto de matéria sólida, que por sua vez, é composta por 30% de bactérias mortas, 10% a 20% de gordura, 10% a 20% de matéria inorgânica, 2% a 3% de proteínas e 30% de restos indigeridos dos alimentos e constituintes secos dos sucos digestivos, tais como o pigmento da bile e células epiteliais A cor marrom das fezes é causada pelas estercobilina e urobilina, derivadas da bilirrubina. O odor é causado, principalmente, por produtos da ação bacteriana. Após a formação, as fezes são armazenadas no reto até que o processo de defecação seja iniciado. Quando o reto está cheio, o sistema nervoso envia um estímulo para que o músculo anal relaxe e as fezes sejam eliminadas pelo ânus. Indicação de leitura para aprofundamento Livro, Tratado de Fisiologia Médica, Capítulo 63 ao 67 Link na descrição Se este vídeo foi útil para você, curta e siga o nosso canal. Muito obrigada e até o próximo tema!